Com a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, verso 21. E eu quero também mandar um abraço aqui para minha avó Jurecina, meu avô José Ferraz, que estão lá ouvindo a gente, e toda a minha família, né, que está ligadinha com a gente hoje, dizer que estou muito agradecida pela oportunidade que estou recebendo de falar do amor de Deus, né. E a palavra de Deus vai falar aqui em Lamentações, capítulo 3, verso 21, assim. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dEle. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Aqui em Jeremias, em um momento de tanta dificuldade, um momento de desespero mesmo. Ele estava em uma oração, dizendo a Deus que tudo nele doía, que ele estava em desespero, que ele estava em profunda angústia. Mas Jeremias tomou a decisão, né, de lembrar aquilo que trazia fé para ele. E hoje nós também estamos passando por um momento de dificuldade. Como o irmão José falou, nós estamos passando pela pandemia, que é uma situação que atingiu todas as classes sociais. Todo mundo, de alguma forma, está sentindo na pele essa dificuldade que essa pandemia trouxe. Mas hoje eu quero convidar você a estar se desligando um pouco das notícias ruins, a estar se desligando dos pensamentos negativos. E trazer à sua lembrança aquilo que te traz esperança, aquilo que te faz acreditar mais uma vez, aquilo que alimenta a sua fé. Que hoje, assim como Jeremias, nós possamos trazer à nossa esperança aquilo que nos dá fé, aquilo que alimenta a nossa alma. Porque dentro de nós, o tempo inteiro está em briga, está em luta, a carne e o espírito. E aquilo que nós alimentarmos, vai ser o que vai nos fazer forte. Se nós alimentarmos somente pensamentos ruins, pensamentos negativos, nós ficaremos tristes, nós entraremos em depressão. Como muitas pessoas já estão passando por isso. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel para te tirar dessa depressão. Que Deus é grande e é suficientemente poderoso para mudar a situação da sua vida. Mas para isso você precisa hoje tomar uma decisão diferente. Como o Bispo Leandro Alcântara prega. Se você não mudar a sua atitude, tudo na sua vida vai se repetir. Todos os problemas vão continuar se repetindo. Então hoje eu te convido para mudar a atitude. Para trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu sei que nos momentos de dificuldade, que nos momentos difíceis, a gente não quer lembrar aquilo que é bom. A gente às vezes nem consegue enxergar nada de bom na nossa frente. Mas se hoje você não tem esperança em nada na sua vida mais. Se parece que tudo parece escuro para você. Eu quero te chamar para lembrar da cruz. Como o irmão Oséias leu agorinha. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para morrer. Para que todos nós possamos ter liberdade. Foi por amor, foi por você. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. Você foi projetado por Deus. Você não está no mundo por acaso. Você não é um erro. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca errou. E não é na sua vida que Ele vai errar. Não é na sua história que Ele vai errar. Deus nunca cometeu um erro. Ele pensou em você. Ele fez você. Ele te fez em todos os detalhes. Ele fez planos para você. E a palavra de Deus diz assim. Que Ele bem sabe os planos que tem para nós. Que são planos de bem, não de mal. Então Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer nos cuidar de nós. E quem tem fé, ele consegue seguir em frente. A fé gera resultados. Se você alimentar a sua fé, você vai ver esses resultados na sua vida. Porque quem tem fé não desiste. Quem tem fé não desanima. Quem tem fé olha para a dificuldade, mas continua caminhando porque sabe que lá na frente a vitória vai vir. Quem tem fé olha para os problemas, mas continua caminhando porque ele sabe que os problemas têm um propósito de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito lindo a gente ver o amor de Deus. É muito lindo a gente ver o cuidado dele, a bondade dele conosco. Porque mesmo sabendo que a gente ia errar, mesmo sabendo que a gente às vezes ia desanimar. Que a gente ia olhar para os lados e começar a afundar como Pedro. Naquele momento que ele sai do barco e começa a caminhar pelas águas. Em um momento de grande fé e um momento de muita coragem. Ele começa a olhar para os lados e começa a afundar. Da mesma forma somos nós. Muitas das vezes nós, em um momento de alegria, em um momento de euforia, nós traçamos planos. Nós começamos até a caminhar. Mas durante os problemas, durante essa pandemia, muitos de nós têm retrocedido. Muitos de nós temos deixado os pensamentos ruins tomarem conta de nós. E com isso, nós temos desanimado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus não tem alegria. Ele não se agrada no homem que é como a onda do mar. Que vai lá na frente, mas de repente ela volta para trás. Deus quer que nós permaneçamos firmes e constantes na palavra dele. E para isso, nós temos a palavra de Deus. Para alimentar a nossa fé. Para alimentar o nosso espírito. Para alimentar o Espírito Santo que está em nós. A Bíblia vai dizer, não abafeis o Espírito Santo. E quantos de nós temos feito isso? Porque nós não acreditamos mais que podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, fiéis a Ele. Como tem tantos exemplos na Bíblia. Veja bem, Jesus Cristo tem um momento em que Ele disse que Ele voltaria ao Pai. E que nós, que os discípulos dEle, fariam coisas maiores do que Ele mesmo fez aqui na terra. Então acredite, se você tiver fé, se você for uma pessoa fiel a Deus, Ele vai te usar. Assim como Débora, quando todo mundo tinha medo do inimigo. Quando o exército tinha medo do inimigo. Deus levanta uma Débora que tinha fé. Uma Débora que olha para o inimigo, mas vê a presença e a coragem de Deus. É uma Débora que olha para os problemas, mas ela não se amedronta com os problemas e nem com o inimigo que está na frente. É uma Débora que acredita que Deus pode tudo. Que Deus é o Todo-Poderoso que faz todas as coisas. E é este Deus que nós servimos. Então Débora se levanta e levanta todo o exército. Ela não somente tem fé, mas ela faz as pessoas também voltarem a acreditar em Deus. As pessoas também acreditarem que Deus pode sim dar a vitória. Então nós, como cristãos, nós como pessoas que acreditam nesse Deus Todo-Poderoso. Está na hora de parar de olhar para as tempestades. Está na hora de parar de olhar para os ventos contrários. E acreditar no Deus que ordena e que manda no vento. Que manda nos mares. O Deus que criou os céus e terra e que pode mudar completamente a nossa situação. A palavra vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar os meus caminhos, eu sou poderoso para assarar a sua terra. Então que nós possamos fazer isso. Que nós possamos nos humilhar. Que nós possamos buscar a Deus de todo o coração. Porque aqui Jeremias vai dizer, O Senhor é bom para aqueles que confiam nele e para aqueles que o procuram de todo o coração. E será que nós temos buscado a ele com todo o nosso coração? Será que nós temos acreditado que ele pode? Que ele é poderoso? O Deus que nunca errou. O Deus que fez céus e terra. O Deus que criou você. O Deus que criou até mesmo aquilo que a gente nem imagina. Porque a palavra vai dizer que o que olhos não viram e os ouvidos não ouviram é o que Deus tem preparado para nós. Então acredite. Volte a buscar a Deus. Volte a acreditar. Volte a lembrar daquilo que te traz esperança. Daquilo que alimenta a sua fé. Sei que pensamentos negativos venham a todo momento. Mas todas as vezes que vieram um pensamento negativo. Lembre-se que o Deus a quem você serve é muito maior do que qualquer coisa. E que não há nada impossível para Deus. E que Deus a todo momento é quem cuida de você. Ele escolheu você como habitação, como casa. Ele escolheu você para amar, para cuidar. A palavra vai dizer que ele tem anjos ao redor dele o tempo todo adorando a ele. Mas ele quer que você viva uma vida de adoração. Ele quer ouvir a adoração saindo da sua boca. É como aquele hino diz. É adorar quando parece que tudo está difícil. É adorar quando o luto vem. É adorar quando tudo parece que não tem mais saída. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece você. Ele sabe muito bem quais são as suas dificuldades. Mas ele te ensina através das lutas que você está passando. Através dos problemas que você está passando. Não desista de você mesmo. Não desista da sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não está nesse mundo por acaso. Você não nasceu por um erro de alguém. Você nasceu porque Cristo te formou no ventre da sua mãe. Você nasceu porque Cristo tem um plano para você. Ele tem um projeto para a sua vida. Então que isso hoje possa te dar esperança. Que hoje você possa olhar para talvez olhar para as suas dificuldades. E ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E se você ama a Deus. Até mesmo a dificuldade que você está passando. No futuro você vai perceber que foi para o seu bem. Que foi para o seu aprendizado. Que foi para você se tornar uma pessoa mais forte. Uma pessoa que tem fé. E que vive por essa fé. E aqui eu deixo essa palavra. E quero dizer para você. Assim como Jeremias, no momento de desespero. Lembrou do amor e da fidelidade de Deus. Para alimentar a sua fé. Que você também, nos momentos de dificuldade. Nos momentos de desespero. Você possa se voltar para a palavra de Deus. Você possa se voltar para o sacrifício da cruz. Que foi única e exclusivamente por amor a você. Para que você pudesse ter uma vida de liberdade. E essa liberdade para escolher. Viver uma vida de adoração a Deus. Uma vida de louvor ao Senhor. E eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada. Agradecer ao Oseias. Agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo. E dizer. Deus é fiel. E Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Por mais que pareça estar difícil. Por mais que pareça que tudo está ao contrário. Acredite que é só um processo. A lagarca, para ela virar uma borboleta. Ela precisa lutar contra o seu casulo. E destruir esse casulo. E essa luta. É exatamente para fazer com que as asas dela se tornem fortes. Para que ela possa voar. Então não pule o processo. Não desista durante o processo. Não desista de você mesmo. Não desista da sua vida. Porque em tudo Deus tem um plano. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. 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 Tchau, tchau.